O que é isso? O que é isso? O Drei-Familien-Haus é feita. O Drei-Familien-Haus é feita. O Drei-Familien-Haus é feita. O Drei-Familien-Haus. O Drei-Familien-Haus é feita. 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 O Drei-Familien-Haus. E aí é não é é é é é é Unser Holzféder hat da oben auch noch genug Holz. Der Wald ist einfach nur im Weg. Sim. So. Sim. 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 E você faz-me... Agora, você faz-me... Agora, você faz-me... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. So, du bist erwachsen, da ich dich nicht zum Träger ausbinden kann, bist du unser erster Träger. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Nauvins, 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 Nauvins zum maior partei dos Bedarfsguitos, então o cachorro, Rupontas, é só um E aí Bis gleich.